Bom dia, Marinha, PVC, André, Samir, prazer estar com vocês. Pois é, a informação que eu tenho é a seguinte, o Mano e o staff dele saem do Corinthians com o sentimento de que a diretoria perdeu tempo sonhando, o Corinthians perdeu tempo com os sonhos da diretoria. Como assim? Por exemplo, sonhando com o Gabigol, com o Michael, o entendimento é que a coisa teria funcionado muito melhor se a diretoria tivesse já pensado mais com os pés no chão, ter encarado a realidade ali, o planejamento do Corinthians, a situação financeira do Corinthians, ter partido diretamente para negociações mais simples, um exemplo, em vez de sonhar com o Gabigol, ir diretamente no Pedro Raul, que é um jogador que o Mano depois levou essa sugestão, enfim. Você ganharia tempo, o Pedro Raul já teria estereado antes, já estaria mais entrosado. Então, o entendimento é de que eles ficaram pensando ou sonhando muito alto e perderam tempo, poderiam ter simplificado as coisas. Existem também ali outras divergências, assim, pontuais em relação a jogadores, como, por exemplo, o Mano entende que ainda é uma grande dificuldade a questão do meio de campo e do Corinthians conseguir ter mais a bola no meio de campo e ele entendia que o Juliano era um jogador importante para isso. Mas a direção entendia que não, que o Juliano não podia entregar a velocidade que o time precisa. E aí o Juliano foi embora, está no Santos e tal. E demorou muito para ter essa reposição, teve o Garro. Quando chegou o Garro, o Mano fica mais aliviado, fala, bom, tem o Garro, vamos conseguir arrumar esse meio de campo. Só que o Mano já foi demitido e o Garro não estreou. Então, eu acho que, assim, o que dá para a gente entender é uma diferença de filosofia, né, na reconstrução do time. O Mano e o staff dele entendem que a coisa poderia ter sido mais simples, menos com essa coisa de grandeza, de querer trazer jogadores de muito destaque, porque aí tem um outro ponto também, né. O Mano até deu uma alfinetada em uma das entrevistas dele, contra o Ituano, se eu não me engano, depois do jogo com o Ituano, dizendo que foi criada uma expectativa muito grande e tal. Então, existe a percepção de que, quando você começou a colocar nas entrevistas essa possibilidade de grandes nomes e de que o Corinthians vai ganhar tudo, que acabou a farra e tudo mais, você joga uma responsabilidade muito grande para quem está no elenco, para quem está na comissão técnica e para quem está no elenco, porque não tem como essa responsabilidade ficar com quem não veio, com o Gabigol, por exemplo. E, assim, mas, apesar desse sentimento diferente, eu não vejo nenhuma disposição do lado do Mano de ficar alimentando uma briga ali pela mídia, enfim. E só para complementar a posição, a diretoria tem um entendimento de que o Mano não pode reclamar do elenco porque o elenco foi montado, a diretoria acredita que os jogadores que chegaram são bons jogadores, que vieram em cima de análise técnica de scout, com a aprovação do departamento do Cifute, mas também com a aprovação do Mano. Então, esse é o pensamento da diretoria. E aproveitar, Terrone, tratar contigo da informação sobre a influência que as organizadas vão ter nos próximos passos, a conversa que vai ter com a direção do Corinthians para a escolha do novo treinador. Só fazendo um parênteses, que o Perrone citou o Rodrigo Garro, ele apareceu no BID na manhã de hoje, está legalmente autorizado a fazer a sua estreia pelo Corinthians. Perrone, essa situação de questões da torcida organizada, a participação está aí na tela, o Garro no BID. Da participação da organizada na escolha do próximo técnico do Corinthians. Depois eu vou ouvir todo mundo, todas as estrelas aqui da live sobre isso. Mas qual a influência da organizada e está certo o clube de ouvir a torcida na hora de uma escolha, um clube com tantos torcedores, uma torcida tão grande, tão presente quanto o Corinthians? Vamos lá, acho que é importante que a Gaviões, sempre o que ela falou na arquibancada, como ela se posicionou, protestou, sempre foi muito levado em conta no Corinthians. Dessa vez eu vejo uma importância maior, porque ela está mais engajada politicamente, ela foi muito importante na eleição do Augusto, ela participou ativamente, ela tem membros ali que são bem relacionados politicamente no clube, então ela aumentou o cacifre dela. Aí é o seguinte, a informação que eu tenho é que o Rubão foi ontem numa reunião na Gaviões da Fiel, pelo que me disseram, a reunião já, a presença dele já estava marcada, foi antes da derrota para o Novo Horizontino, antes do protesto contra o Mano e antes da queda. O fato que a gente tem é que a Gaviões protestou no domingo e na segunda o Mano caiu. Isso é um fato. Agora, a informação que eu tenho na reunião lá, o que me disseram, foi o seguinte, que o Rubão, sobre treinador, falou que tem uma lista de três nomes e que não poderia revelar quais são os três nomes, que é uma lista de três, porque tudo que eles vão contratar, jogado de qualquer jogador, está sempre em lista de três, mas que ele não teria dito para a Gaviões quais são os nomes. E também não me disseram assim, ó, a gente foi lá e palpitou, falou que é esse, que é aquele, essa é a informação que me passaram, que não teria isso, que não teve, não chegou a esse ponto deles falarem, olha, quero, nós sugerimos esse cara aqui, entendeu? Que só ele pegou e falou ali, olha, tem três nomes, eu não posso falar quais são e nós vamos, nós vamos decidir em cima desses três. A gente sabe que a Gaviões sempre teve peso lá e tem ainda mais hoje, acho que ela é ainda mais para manter essa relação, a Gaviões é uma aliada política hoje, e o Augusto tenta manter, claro, todos os seus aliados. Conhecendo essa situação da pressão da torcida, do ambiente do Corinthians, você acha que seria, é salutar que se ouça a torcida nesse momento para que daqui a pouco não aconteça de, as primeiras duas derrotas já tem ali novo protesto e tal? Historicamente, a Gaviões é fiel sempre teve uma influência muito grande dentro do Corinthians. E nessa questão do Augusto Melo, ainda tem um fator que o Augusto Melo, durante a campanha, ele teve o apoio da principal organizada, ele teve o apoio de algumas torcidas. Então, quando você tem um protesto do tamanho que foi o protesto depois do jogo contra o Novo Horizontino, é difícil para a diretoria não ceder a essa pressão. É aquela velha história, é mais fácil tirar um do que você enfrentar vários. Então, foi assim, foi uma pressão que acabou ficando insustentável. Mesmo com aquele discurso de você, ah, vou dar as peças para o Mano Menezes e depois eu vou cobrar desempenho, a torcida organizada logo depois do jogo já pediu a saída do Mano. E o Augusto Melo contou com o apoio dessa torcida para a eleição. Então, ele também ficou ali naquele meio do caminho. E aí a corda estourou do lado mais fraco. E o lado mais fraco nessas questões políticas sempre é o lado do treinador. É mais fácil trocar um do que enfrentar vários. PVC, nesse contexto de participação da torcida, nesse ambiente difícil que o Corinthians está encarando, você acha que tem caminho para, daqui a pouco, o Tiago Kozlovski ser mantido como técnico do Corinthians? Ele pode ter essa pretensão, daqui a pouco, de ser utilizado e mantido ali, permanecer nesse comando? Ou até por tudo isso que a gente está falando, é um cenário bem difícil? Eu acho difícil porque o Corinthians está buscando um nome. Mas o Tiago Kozlovski é promissor. Eu até me penitenciou aqui, porque a manchete do Allmanhã inteira foi após atrapalhada de Zanardi, Corinthians pode ter técnico rebaixado. Porque o Kozlovski fez parte de 23 das 38 rodadas do Coritiba no rebaixamento do ano passado. Isso não significa que o Kozlovski não seja um técnico provissor. É. Que possa ter uma carreira de muito brilho no futuro. Pode. Mas a situação hoje é muito delicada. E a gente naturaliza algumas coisas no futebol brasileiro muito pesadas. Se você olhar, sei que tem uma história de que é, que nasceu o primeiro ou linha, você demite o técnico porque o time não ganha ou o time não ganha porque você demitiu o técnico, né? Você troca de técnico porque o time não ganha ou o time não ganha porque troca sempre de técnico. Mas todos os casos de times vencedores por longos períodos no Brasil, inclusive do Corinthians, tem uma manutenção, uma firmeza de propósito das diretorias que não pode servir para justificar que a torcida quer, então nós vamos tocar. O presidente tem que ser o cérebro da operação, não o coração, que é o que está na arquibancada. Inclusive o Corinthians. É só você considerar quantas vezes o Corinthians mudou de técnico em 2007, quando o Rubão era diretor e foi rebaixado com o Carpejane, com o Zé Augusto, com o Nelsinho Batista. E o que aconteceu depois de 2008 com o Mano Menezes de 2008 a 2010, campeão da Série B, campeão paulista, invicto, campeão da Copa do Brasil, depois com o Tite, que perde para o Tolima, uma parte da torcida quer que o Tite vá embora e o time é campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão da Recopa. Porque você não faz gestão atendendo a arquibancada. Você faz gestão, a gestão precisa ser o cérebro da operação. Então, agora, a gente sabe que, neste momento de alta tensão, se você colocar o Kosloski e efetivar o Kosloski, pode comprometer a carreira dele, inclusive. Então tem que ter muita precisão, tem que ser muito cirúrgico na decisão agora. Eu sei que você está curtindo tudo isso que a gente tem falado agora, Corinthians, é porque o Corinthians está fervendo. Então começamos com o Corinthians, daqui a pouco tem São Paulo, Palmeiras, Flamengo, muita informação para você. Eu vou começar aqui a sessão despedidas com o Samir Carvalho, que vai ter muito trabalho pela frente, eu tenho certeza, nessa época a gente enlouquece aqui atrás de informações, detalhes, todos nós, não só o Samir, o André, o PBC, o Pecone, eu mesmo, atrás de muita coisa, de muito bastidor, e muita coisa vem por aí. Samir, obrigado, um abraço, e eu quero só mais um pequeno pitaco para fechar sobre essa situação da função, ou da presença, da participação da torcida no Corinthians. Valeu, querido. Valeu, Marinho. A gente já está acostumado ultimamente a trabalhar em busca de técnicos no Corinthians, em busca da informação, o Corinthians realmente tem trocado muito de treinadores nos últimos anos, nos últimos meses, e agora mais uma vez, a gente vai aguardar, vai ter essa reunião, eu acho que a posição da torcida realmente vai ter um peso muito grande, acho que os colegas, os nossos amigos já falaram muito bem sobre o assunto, inclusive as organizadas pressionaram bastante durante as eleições contra a renovação e transparência, que estavam no poder há muito tempo, certamente a diretoria vai ouvir, e ouvir muito. Aliás, a outra já ouvia também, a gente sabe que isso foi noticiado na época, o Duílio também ouviu as organizadas para contratar o próprio Cuca, então, não é uma exclusividade do Augusto Mello, mas nesse caso muito mais, porque o Cuca foi contratado, demitido, e agora Cuca de novo, enfim, vai ter que realmente acontecer essa consulta e uma aprovação, mas repito, tem outros nomes também na pauta, e agora é saber, qual o nome, a diretoria ou as organizadas vão decidir, Marinho. Um forte abraço, estar com vocês aqui no meio das estrelas do nosso aula. Claro, e você é uma delas com certeza, Samir, prazer, brigadão, aquele abraço, e eu queria puxar para a conversa o Perrone, que também está se despedindo da gente, porque ele falou uma coisa muito importante, Perrone, tu citaste, quando falava do Mano Menezes, sobre ele não querer criar uma polêmica pública, debate com o Corinthians, quem é que está certo, quem é que está errado, evitar essa situação assim de, daqui a pouco, um constrangimento para as partes, apesar dessa pressão da torcida pela saída dele que implicou na troca de comando. Como é que vai ser assim, como é que ficou para o Mano essa relação com o Corinthians, que sempre foi tão próxima e tão quente, tão firme, já te dando um abraço e te agradecendo por estar aqui conosco? Então, eu senti até uma certa tranquilidade com tudo o que aconteceu, assim, tem uns pensamentos pontuais, divergentes, com quem estava no comando, mas nada muito fora da rotina do futebol, acho que não fica uma grande mágoa, eles têm a multa para resolver, a multa que o Corinthians precisa pagar para o Mano e também sentir do lado do staff e do Mano uma tranquilidade em relação a isso. Vamos sentar, eles precisam pagar, o que está escrito está lá e vamos ver o que eles sugerem, só se você me permitir, Marinho, me alongar um pouquinho mais, para dizer uma coisa legal também da reunião de ontem, que a Gaviões cobrou o Rubão daquela já famosa frase dele do Acabou a Farra, os caras cobraram, olha, o discurso tem que ser mais coerente com a realidade do clube, a diretoria não pode falar essas coisas e gerar uma grande expectativa e essa expectativa não se concretizar e ele respondeu para os caras que ele estava querendo dizer de acabou a farra de modo geral na administração do clube, na maneira como o clube era administrado o que passaria a ser muito melhor administrado e ele bancou ali as contratações, diz que confia nas contratações, confia que o Corinthians vai ter um time forte no Campeonato Brasileiro e pediu paciência dos torcedores na reconstrução. É isso, gente, um prazer muito grande estar com vocês aí, abração. Valeu, Perrone, um abraço, muito obrigado por tantas, tantas e tantas informações aqui conosco. Você que está assistindo o The Primeira, agora nós colocamos um ponto final no assunto Corinthians que está fervendo essa situação de troca de treinador, não vem esse, aquele, as atrapalhadas, a bagunça e vamos começar a desfilar outros times aqui no nosso noticiário. Já deixa o teu like, te inscreve aqui no canal do All Sports que todo dia tem conteúdo novo pra você e aí é muito importante que você que está nos assistindo faça o seguinte, ativa o sininho de notificações porque daí o YouTube vai te avisar a cada novo conteúdo. Tem programação ao vivo praticamente o dia inteiro e muito conteúdo legal gravado também, tem entrevistas especiais como o Hernan acabou de citar que ele vai gravar daqui a pouquinho com o Pablo Maia, tem muito material legal demais no canal do All Sports do YouTube. Vamos para o Flamengo porque o Tite fez uma reclamação tanto quanto curiosa e eu quero ouvir a opinião do PVC. A bola é muito dura. PVC, é novidade alguém reclamar da dureza da bola? Será que a bola vai amolecer para as próximas rodadas para o Flamengo começar a jogar um pouquinho melhor, PVC? A Federação Paulista está tratando desse assunto também em relação a pênalti, porque a pênalti é uma fabricante de bola mais do que de material esportivo extremamente respeitada até ouvida pela FIFA em algumas circunstâncias sobre tecnologia, porque a pênalti tem uma história de fábrica de bolas. Essa é a bola do Campeonato Paulista também pela nona temporada e nunca ninguém reclamou da bola. Uma particularidade do discurso do Tite na entrevista sobre a bola da pênalti, que é o mesmo modelo para o Campeonato Paulista e para o Campeonato Carioca, tem uma boa nota do Rodrigo Matos tratando desse assunto hoje na página do Allsport, o Tite, logo depois de falar sobre a bola, ele diz eu não ouvi os jogadores sobre isso, o que torna tudo muito particular, porque se os jogadores não estão reclamando da bola, por que o Tite está reclamando da bola? E a pergunta para o Tite foi a respeito do gramado do Maracanã, que não está bom, que continua sem estar na mais perfeita condição. Vamos comparar com o gramado do Mineirão, para a gente não comparar laranja com banana, vamos comparar laranja com laranja, banana com banana. Temos um problema, claro, no gramado do Allianz Parque, isso não existe, não há discussão, o próprio Palmeiras está em litígio com a Soccer Grass por causa do gramado que vai ser reformado até o dia 24 de fevereiro. O gramado do Mineirão, que é um gramado natural como o do Maracanã, foi paralisado depois do último espetáculo musical do ano passado, chamado O Último Samba do ano 16 de dezembro. A partir da segunda-feira 18 de dezembro, a administração do Mineirão fez tudo para o gramado ficar em perfeita condição. E a gente viu um gramado natural, perfeito, que ninguém reclamou no domingo na final da Supercopa. O Maracanã gerou ainda pergunta e ao responder sobre o gramado, o Tite falou sobre a bola, que ninguém tinha falado. Então, a impressão para mim, você perguntou a minha opinião, estou dando aqui a minha opinião, o Tite desviou o foco. Ele não respondeu sobre o gramado e jogou uma reclamação sobre a bola que nenhum jogador fez e que ele próprio disse, não conversei com os jogadores. Você, André, no convívio com os jogadores bem mais próximos, a gente conversa com esse, com aquele, chegou a ouvir em algum momento a ação sobre a bola de algum atleta? Não. E olha que, assim, há uma diferença quando você tem um treinamento para competições, o que eu ouço de diferente é a bola da Libertadores em relação à bola do Campeonato Brasileiro ou do Estadual. mas, assim, nunca num tom assim de tipo, poxa, prefiro aquela ou aquela. É só assim, tipo, hoje o treino vai ser com a bola da Libertadores e a bola da Libertadores a gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, quando vai jogar na altitude, você tem que dar uma fatiada nela diferente. Mas é muito em função mais da questão do clima do que propriamente do material esportivo, propriamente do material da bola em si. é muito mais assim de ouvir do clima, às vezes você vai para a altitude, às vezes você vai para estar mais frio, o goleiro tem que ter um cuidado, às vezes é melhor você chutar de fora. Não do material em si, mas sim da competição e do clima que você vai enfrentar. Nunca ouvi de nenhum jogador assim, ah, essa bola aqui, poxa, não é muito dura ou essa bola aqui não é legal, não gosto, prefiro essa. Não ouvi, não. Para mim, é novidade. É, então, eu também, quando ouvi a declaração do Tite Missou nova, sabe que o PVC ele lembra de tudo, o PVC é um cara que tem um HD aqui dentro, gigantesco. E aí, PVC, tu já tinhas ouvido em algum momento uma reclamação que a bola está muito dura? A última vez que eu lembro de reclamação da bola é a Copa do Mundo, tipo o Jabulani. Jabulani era a bola da Copa de 2010. Teve muita reclamação da bola da Copa de 2010. Depois, houve observação dos goleiros sobre a Copa do Mundo da Brazuca, aqui no Brasil. Não no mesmo nível da Jabulani. As reclamações sobre a Jabulani antes da Copa de 2010 eram enormes, porque era uma bola que você batia e aí ela desviava. Na Brazuca também houve críticas, mas não do mesmo porte. É claro que tem que se tomar cuidado com a qualidade do material da bola, mas é perigoso você pensar especificamente, a gente está falando de todas as marcas aqui, porque ninguém está fazendo jabá. Sim, a bola do Campeonato do Campeonato Brasileiro é da Nike, a bola da Libertadores é Puma, a bola da Copa do Mundo é Adidas, a bola do Campeonato 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 a pênalti é ouvida pela FIFA sobre tecnologia. Então, assim, nunca apareceu, há muito tempo, desde que o Farah era presidente da Federação Paulista, isso no começo dos anos 2000, não havia observações sobre a bola da pênalti. Então, essa observação do Tite e o depoimento do Hernan só reforça isso que eu estou dizendo, ela é exclusiva do Tite, porque os jogadores não estão falando sobre isso, os goleiros não estão falando sobre isso, como falaram da Jabulani, por exemplo. Então, nesse ponto, eu acho que tem uma questão para se observar, provavelmente, a pênalti vai fazer uma nota a este respeito, para explicar o equipamento, a tecnologia da bola, mas há um outro problema que continua existindo, que é o gramado do Maracanã. e a pergunta para o Tite foi sobre o gramado do Maracanã. Vou aqui deixar minha posição sobre o gramado muito claramente. Acho que o Brasil tem que evoluir para ter só gramados naturais na elite do futebol brasileiro. Mas, hoje, hoje, o Brasil tem três categorias de gramado. Os naturais, os sintéticos e os esburacados. Os naturais são melhores do que os sintéticos. E os sintéticos, tirando o Allianz Parque com o problema agora, são melhores do que os esburacados. E aí, você define claramente. Os naturais são Neoquímica Arena, Morumbi, Beira Rio, Nabi Abichedi, em menor escala, Vila Belmiro. Os sintéticos são Allianz Parque, que está com problema grave, Newton Santos e Arena da Baixada. E os esburacados são Castelão, Maracanã, Arena do Grêmio, Fonte Nova, outro, fugiu algum aqui, mas são, Roto Pereira não, Vila Capanema, que teve jogo no ano passado esporadicamente. Então, a gente tem que caminhar para gramados bons. E a pergunta para o Tite foi sobre o gramado. Ele disse que a bola preocupa mais do que a grama. Mas os jogadores não relataram isso. E quando a bola preocupa mais do que a grama, não quer dizer que a grama não preocupe. E sim que a bola preocupa mais do que a grama, né? E não que a grama não preocupe. Sobre gramados sintéticos, é importante que há um movimento no campeonato holandês contra gramados sintéticos, né? Uma situação que está avançando. Já está definido. Já está definido isso. A partir de 2025, temporada 25-26, não vai ter gramado sintético na Holanda. Tem gramado sintético. No ano passado eram quatro gramados sintéticos. Dois times do gramado sintético foram rebaixados. Nesta edição do campeonato holandês, dois times mantêm o gramado sintético. A partir da temporada 25-26, não existirá mais gramado sintético na era de vice o campeonato holandês. E os grandes clubes vão financiar a reforma dos pequenos. Os grandes clubes vão financiar a reforma dos pequenos. A justificativa lá é o número de lesões. Mas não tem uma estatística que mostre que os jogadores estejam se machucando com lesões de joelho só em gramado sintético.